Inscreva-se no canal, brega atualizado. Se você ficar, prometo que eu vou mudar. É o Neve. Valkyria Santana. É o DJ Nerdinho. O moleque da mídia. Amor não vai. Eu sei que eu vou sofrer, mas já me decidir aqui não é o meu lugar. Amor não vai. Mesmo que a saudade queira me trazer aqui, eu não vou mais voltar. Eu vou chorar. E quando eu passar por essa porta, outra vai entrar pra consolar. Não fala assim. Eu só queria que sentisse um terço da dor que você me faz sentir. Te amo e você sabe. Eu não acredito. Te amo e você sabe. O que eu sei agora eu vou te dizer é que você me perdeu. Não temos mais compromisso. Vai pro seu lado, eu vou pro meu. Vamos logo acabar com isso. É que você me perdeu. Não temos mais compromisso. Vai pro seu lado, eu vou pro meu. Vamos logo acabar. Não consigo ficar longe de você. Calma meu amor, vamos nos entender. Calma meu amor, vamos nos entender. Calma meu amor. Calma seu rio. Calma meu amor. Calma seu rio. Queira me trazer aqui Eu não vou mais voltar Eu vou chorar E quando eu passar por essa porta Outra vai entrar pra consolar Não fala assim Eu só queria que sentisse O tempo da dor Que você me faz sentir Te amo e você sabe Eu não acredito Te amo e você sabe O que eu sei agora Eu vou te dizer É que você me perdeu Não temos mais compromisso Vai pro seu lado Eu vou pro meu Vamos logo acabar com isso É que você me perdeu Não temos mais compromisso Vai pro seu lado Eu vou pro meu Vamos logo acabar Não consigo ficar Longe de você Calma meu amor Vamos nos entender Quer mais lançamentos? Acesse o canal Brega Atualizado No Youtube Não esqueça do Rádio No Youtube O Tupiu E esse vídeo